A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. No dia 6 de junho, o Brasil comemora o Dia Nacional do Teste do Pezinho, um exame tão importante para a nossa população de recém-nascidos. Ele é importante porque ele é capaz de diagnosticar doenças muito graves antes da manifestação clínica. São elas a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a doença falciforme e as outras hemoglobinopatias, a fibrose cística, a deficiência de biotinidase e a hiperplasia adrenal congênita. O Teste do Pezinho é um teste oferecido gratuitamente em toda a rede do SUS, idealmente até o quinto dia de vida. É um exame simples, é um furinho no calcanhar do bebê, por isso ele é chamado de Teste do Pezinho, quase em dolor, praticamente em dolor, e muito fácil de ser realizado. Teste do Pezinho é um teste de segurança.